Olá galerinha! Olá! Tudo bem? Estou aqui voltando a esse lindo canal maravilhoso, prefeito, mágico. Não dá play no meu filme. Que lindo, ele é lindo, né? Estou agora falando, prefeito. Não abre essa internet, meu! Como assim? Como assim? Dá pra ver com o offline. Eu vim gravar o vídeo hoje porque eu estava viajando, o último vídeo que eu gravei foi no Natal, que foi do sorteio, e o sorteio de fevereiro eu não fiz porque eu não estava aqui. Então saiu do prazo aqueles negócios lá que eu ia sortear e, né, assim. Eu vim gravar o vídeo porque eu estava viajando e eu levei minhas maquiagens, eu estava na casa da minha prima e... Da avó. Que era da minha prima. Então, daí eu estava lá, né, a casa da minha avó que é da casa da minha prima, que é a minha avó que está morando, que é a minha prima que mora com a minha avó. Eu estava lá e eu levei minhas maquiagens, para! Eu levei a minha maquiagem e meu pó compacto da Maybelline caiu no chão. Gente, se o seu pó acabar, vai nas biqueiras que ela tem, né? Meu pó compacto de passar no rosto, não de cheirar, caiu no chão... Caiu no chão não, né? Caiu entre a cômoda e a cômoda menor. Como é que é o nome daquilo? Criado Mundo. Isso. Criado Mundo. Está ali no meio. E espatifou. Se espatifou o meu pó. Então, eu quero mostrar para vocês como, assim, recomeçar a vida com o pó, assim, desse jeito. Por isso que eu vou gravar esse vídeo, vou mostrar para vocês como, assim, reconstruir a vida do zero com o seu pó que dá. É, eu estou na minha cozinha, que vai virar bagunça, e tem muita gente na casa, então vai ter uns barulhos sim, tá? Acostume-se. É, primeiro eu vou mostrar para vocês como é que está, meu pó. primeiro eu vou colocar, vou colocar o conteúdo na minha, tudo aqui, ó. Porque, como vocês viram, está zoado, né? Está, tipo, caiu onde não tem que cair. Eu vou limpar para não ficar assim tão feio. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou pôr de volta. Opa. Vou pôr de volta. Por que eu joguei no potinho? Porque tinha um monte ali em volta. Aqui, ó. Tinha um monte aqui em volta. Não precisava. E não precisava. E ali não vai, tá? Então vamos devolver. E vou dar uma quebradinha nele para ele poder absorver melhor o álcool, tá? Então vamos ver se assim funciona. Sério, em volta? Nossa, eu não vi. Eu sei, amiga. Calma. É que está assim, ó. E aí 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 Aquele álcool que estava sobrando eu sugiro com o cotonete. Opa, o cotonete. Ele sugou um pouquinho da base, mas tudo bem. Não dá base não do pó, né? Aí agora a gente espera secar Deixa secar aqui pra sempre Depois eu mostro pra vocês Então, gente, eu vim agora mostrar pra vocês O resultado da minha Reforma que eu fiz no meu pó Eu tive que esperar a noite inteira Ele secar, porque quando eu tava gravando Eu gravei de noite, eu coloquei muito álcool Então eu tive que esperar a noite inteira Meu único medo Era o álcool interferir Nas propriedades de protetor solar Porque ele é o V-Block Então eu vou mostrar Então ele ficou assim, ele ficou meio feinho Mas tá saindo bem Tá saindo bem Ele já tá bem pigmentado Tá saindo bem a pó Porque eu tô diferente Porque demorou bastante tempo Pra fazer esse vídeo Demorou bastante tempo Porque eu tive que esperar secar E daí no outro dia eu fiquei ocupada E eu fiquei ocupada nos outros dias E agora que eu tô terminando Por isso que meu cabelo tá diferente Eu tô com a pulseira Eu tô com o colar Mas a camisa tem a mesma Eu lavei ela Nesse meu tempo Tá Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do nosso modo de sobrevivência Com o nosso pó Enregaçadinho E agora Já posso usá-lo Tchau 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 Tchau